Já de volta do nosso comercial, eu já estou com a minha convidada especial aqui no estúdio. Olha só a minha convidada, Alana Paulis Almeida, nove anos. Eu já entrevistei meninas mais ou menos desta idade, cantoras, né? E também já entrevistei uma menina que gosta também muito de gravar vídeos. Já faz um bocadinho de tempo, foi antes da pandemia. E hoje nós estamos recebendo Alana. Alana Paulis Almeida, ela é filha da Gilmara Paulis. A professora de inglês, dona de uma escola de inglês, to go. E ela, eu até perguntei da filha dela, aliás ela veio junto, eu falei assim, ah, eu vou fazer matéria com ela pra gente falar sobre gravações de vídeo, ela gosta disso, né? Ela é filha única, está no quarto ano fundamental, ama fazer vídeos, vamos saber que tipos de vídeos que ela gosta de fazer. Gosta de Naruto, ela vai falar pra nós, né? Ela irá falar pra gente o que que é isso. Ama tudo que é ligado a jogos e também gosta do TikTok. Então, o TikTok vira ferramentas, né? Para dicas, então, para muitas pessoas, não só para Alana. Ela gosta de estudar e se interessa muito pelas aulas. E é claro que ela gosta de inglês, né? Ela é filha de professora também, então tem que gostar. Boa noite, Alana. Boa noite. Você vai aguentar esse microfone, será até o fim? Eu vou. Alana, há quanto tempo você grava vídeos e por que que você começou? Que interesse que te levou, né? Você faz alguma coisa ou fazia alguma coisa durante o dia e falou assim, eu vou começar a gravar. Ou você via os amiguinhos gravar vídeos e você achava interessante? Bom, de acordo com a sua primeira pergunta, eu comecei a gravar nesse ano mesmo e eu também ia começar no passado, mas eu não pensei em que tipo de conteúdo que eu ia gravar. Sim. E também eu não conhecia direito o TikTok, mas então, em 2021, eu comecei a gravar. Comecei a gravar em março. Em março? E também... Deste ano? Uhum. E na minha iniciativa foi que eu sempre quis ser youtuber, mas eu já tentei, mas não deu muito certo. Não deu muito certo? Não, mas agora eu sou tiktoker e tá dando tudo certo. Agora eu tenho mais de 100 seguidores, tá tudo saindo super bem. Já tem 100 seguidores? Mais de 100. Poxa vida. É bastante. Eu tô torcendo também. Tudo com muito esforço, muito carinho pro público e também tem várias coisas. E também eu decidi ser tiktoker porque eu quero compartilhar um pouco da minha vida com o pessoal e também dar dica, falar sobre o meu cotidiano, fazer vídeos engraçados. Isso é bem legal. Mas o que você gosta, assim, de compartilhar? Fala pra mim. O que você grava? O que você fala? Você faz transformação, fica trocando de roupa de vez em quando. Sim. Aquele negocinho lá que dá um pulo, quando volta já está com outra roupa? Sim. Eu acho um barato. Minhas netas fazem isso também. Adoro fazer isso também. Eu gosto. Tem várias músicas que eu já fiz. É muito legal. Esses dias eu fiz de Halloween, né? Que já estamos chegando no Halloween. Que é uma das minhas épocas favoritas de Halloween. É? Por quê? Ah, eu gosto do tema também. É bem legal. Da abóbora. Adoro da abóbora. E eu também gosto da torta de abóbora. Muito bom. Ação de graças também. É uma tradição meio... Uma tradição dos Estados Unidos, ação de graças. Que bacana. Que lindo. Agora, o que eu fiquei curiosa... O que é Naruto? Naruto é um anime sobre um ninja que mais ou menos... Ele cresceu sem os pais praticamente. Mas o professor... E o professor dele, né? Começou a cuidar dele, né? Ajudar ele nas lições, essas coisas. E também tem o Hokage. O terceiro Hokage. Pra vocês que não sabem... Pra você que não sabe o que é o Hokage. Não sei. É meio que o presidente, né? Da coisa. E ele tava tentando ajudar. Deu uma casa pra ele, né? Uhum. E mais... Todo mundo... Ninguém, na verdade. Gostava dele. Além do professor dele. E o Hokage, né? E... Então... Ele conheceu o time 7. Que ele passou em um teste, né? Uhum. Ele conheceu o time 7. Que é a Sakura Haruno. O Sasuke Uchiha. E Kakashi Hataki. O Kakashi é o professor, né? E os outros ex-personagens são os amigos dele. Que ótimo. Agora, sobre o TikTok. Às vezes eu entro no TikTok. Eu não sei se tem mais um outro tipo de TikTok. Porque eu não entendo muito dessa situação. E às vezes eu vejo algo desagradável. Você vê essas coisas também? Não. Quando aparece eu já pulo direto. Nem dou uma olhada. Porque tem, né? É verdade. Na verdade, eu também o TikTok foi feito pra criança. Só que os adultos já... Tomaram conta. E de uma forma, às vezes, muito desagradável, né? Verdade. Então tem que cuidar muito. É verdade. Muitos amigos... Você estuda onde? Colégio Global. Uhum. Está indo na aula ou não? Presencial? Está sendo presencial online. Uma semana presencial, uma semana online. Essa... É uma semana online e uma semana presencial? Isso. É. É. E também tem uma separação de turmas, que é a turma A e a turma B. Enquanto a turma A está no presencial, no caso, os que estão no presencial essa semana, a turma B, no caso da minha turma, fica no online. Daí, semana que vem eu vou no presencial. Então, daí, uma turma vai numa semana e depois a outra fica em casa, estudando. Isso. Você acha que estudar online dá o mesmo resultado como o presencial? Mais ou menos, porque o online cansa um pouco a vista. É. No caso do computador. É verdade. Eu faço pelo celular também. Tem o problema da bateria acabar. É bem chato. Tem tudo isso, né? É. Mas tem recreio também online? Tem. Ano passado tinha dois intervalos. Dois intervalos. Que é onze e quinze e um nove e vinte. O dia nove e vinte continuou. De onze e quinze parou. Não teve mais. Porque daí a aula termina ali pra umas onze e meia? Onze, onze e meia? Não. Termina cinco minutos pro meio dia. Todos os conteúdos, vocês recebem no dia todo. Não fica nada pra trás. Não. Você está acompanhando desde o começo da pandemia? Estou acompanhando, mas por causa das videoaulas do YouTube, quase não consegui acompanhar. Porque é muita coisa também. Eu quase não entendi. Porque sem a assistência dos professores fica bem difícil pra entender. Agora os vídeos que você grava, Elana, não é só para as crianças então? É para adultos também? Para jovens, adolescentes e assim por diante? É, mais ou menos. Mas para adultos, acho que eles não vão se interessar muito no meu conteúdo. Não vão se interessar muito no teu conteúdo. É, mas é bem... Mas é legal para adultos também. Uhum. É... Esses vídeos você faz maquiagem? Você também? Você ensina a se maquiar? Essas coisas assim toda ou não? Olha, eu estou pensando em fazer vídeo de maquiagem, por exemplo. E também vídeo de moda, dica. Uhum. Dicas para as meninas. É. Dica de moda para as meninas. De moda também, para o cotidiano também. Sim, sim. Isso é muito bom, né? E também você pode ensinar a arrumar cabelo, quem tem cabelo comprido, né? Verdade. O rabo de cavalo que nós falamos é um penteado muito bom e prático, né? Verdade. Eu acho muito prático, é muito bom. Muito bom mesmo. Também concordo. Deixa eu ver aqui. As suas professoras, o que que falam de você gravando os vídeos? As professoras acompanham os seus vídeos ou não? Não, mas tem uma das minhas professoras que ela tem o TikTok, mas infelizmente eu não achei. Não achou? Não, não achei. Mas ela sabe que eu tenho o TikTok. E o que que ela fala? Ela não assiste meus conteúdos. Não? Não, mas ela acha que meus conteúdos devem ser bons. Agora, para as meninas que estão aí te assistindo agora, o que que você falaria para elas a respeito de gravar vídeos? Eu acharia que seria uma boa iniciativa para as meninas que precisarem de dicas para moda, cabelo e também outras coisas também, né? Para também skin care, que é um tratamento para o rosto, sabe? Para tirar espinhas, cravos. É bem bom. Que bom que você não tem isso ainda, viu? Não. Tomara que nem tenha. Aham. Estou me cuidando. Com nove anos. É verdade. Né, mãe? Os pais dela estão aqui também acompanhando a entrevista. Agora, essas transformações que você faz, que tipo de transformação que você faz? Eu faço transformações como, por exemplo, eu estou de uma roupa ou de uma roupa, né? Então, eu faço um passo que não aparece. E aparece com outra? Não. Não? É, eu dou um passo que não aparece na câmera, corto o vídeo, que tem a opção de cortar o vídeo, e depois eu coloco outra roupa, que é um nível um pouco acima da que eu estava. Daí eu volto para o vídeo. Você que edita seus vídeos? Eu que edito, mas eu quero aprender a fazer editar, tipo, aparecer plano de fundo, sabe? Reeditar vídeos, essas coisas. Uma amiga minha editou um vídeo meu também. É? E ficou bom? Ficou? Ficou? Bem legal. Ficou top. Agora, você gosta muito de estudar. As tuas notas são boas no colégio? Sim. É? E inglês? Quantas vezes por semana você estuda na escola da mãe? Eu estudo sexta-feira e às vezes eu dou uma assistência na turma de segunda. É? E a assistência que você dá é para os adultos ou é para as crianças? Para as crianças mesmo. Tudo de bom, né, gente? Muito bom mesmo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado bem legal para a professora, para as professoras, para as coleguinhas, para o pai, para a mãe, para a tia, para o cachorrinho, para o papagaio. Fique bem à vontade, tá? Olha, eu recomendo que vocês vejam um pouco do TikTok. Dá o endereço do... É. E também é bem interessante. Porque tem várias pessoas que estão fazendo vídeos educativos para as crianças menores também. E tem que pensar bem que tipo de vídeo gravar, né, Alana? Verdade, eu sempre penso bem. Por isso que ela fala vídeos educativos, né? Isso que vem ajudar, que vem acrescentar na vida da criança. Aham. É, mas a maioria dos vídeos que eu vejo educativo é meio que musiquinha, sabe, para as crianças. E o que você acha? Eu acho super legal. É? Uhum. E essas músicas é de cantores adultos ou é de crianças? São de professores, sabe? Ah, de professores. Que bom. Viu? Ah, que legal. É... Para o pessoal achar a Alana e aumentar aí, né? Ela já está com 100 seguidores, né? Mais de 100. É? 300 e pouco. Eu estou chegando quase a 50 mil. Sério? Parabéns! Quase. Estamos perto. Mas vocês também podem participar aí do programa, deixando o seu joinha, né? Escrever lá no YouTube e fazer parte, então, do nosso canal, que é um espetáculo também. Como a entrevista da Alana, vocês irão acompanhar no YouTube, né? O mundo inteiro está aí. Estará levando a Alana. Né, Alana? Uhum. Então, tá bom. Foi muito bom te receber aqui. Imagina, né? Adorei te receber. Achei muito bacana conversar com você. É muito bom. Eu gosto de trazer as crianças também, porque elas também têm o seu recado. Nós, adultos, temos os nossos recados para passar para vocês. Mas as crianças também têm os seus recadinhos para passar para outras crianças que estão em casa. E que, por incrível que pareça, as crianças gostam de assistir o programa da Tamiris, né? Principalmente a culinária, né? Então, é bom. Eu gosto de trazer as crianças, porque elas também têm um recado bem bacana sempre. Vamos repetir o teu endereço do TikTok. Como é que eles vão te encontrar? Você está só no TikTok? Sim, por enquanto eu estou só no TikTok. Como é que eles vão te encontrar? É só você escrever arroba alanapaulis, tudo minúsculo. Vocês vão ver lá. A minha imagem de perfil é de anime. É de uma menina com óculos vermelho. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina. Aceitou o meu convite, está aqui e deu o recado dela. Que Jesus abençoe. Você também. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha, porque nós temos culinária. E aí E aí E aí E aí Tchau.